Ei, papai tá aqui Sou feliz e sei que estou Nunca amei ninguém um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar O chão fina E é ilusão, desligue a razão Pra bater Sei lá como é educado Fala com a pessoa assim Ave Maria A pipona vai O ápice Eu sou pinguim Dá-me tua mão Dá-me tua amor Dá-me tua amor Dá-me tua amor